Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse aqui é mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui da CCXP. Hoje é domingo, último dia de CCXP e eu vim trazer a segunda parte e última desse vídeo, mostrando tudo aqui da Comic Con, mostrando tudo que tá rolando, um pouquinho que ainda não mostrei, né? Então tem o primeiro vídeo aqui que tá aqui nos cards aqui em cima, se você não viu ainda a primeira parte, vai lá dar uma olhadinha e quem já viu já pode ver esse daqui também. E é o seguinte, entrevista muito bacana com o Alessandro, o PNZila dos figuraças, então é isso. Vamos acompanhar esse vídeo bacana aí e valeu gente, não se esquece hein, desce aqui ó, se inscreve no canal, deixa seu like e ó, camisa nova do canal, já tô estreando ela aqui na CCXP. Fechou? Segue a gente no Instagram também e bora pro vídeo. Esse stand da Disney tá muito bacana, é que ele é praticamente interativo, né? Todos aqui são basicamente estandes interativos e esse você consegue entrar dentro do logo da Marvel e tirar a sua foto, olha que bacana. Enquanto ali tá o trailer de Vingadores 4, Vingadores Ultimato. Um trailer que eu já fiz o meu react, já fiz também um vídeo sobre teorias, falando um pouquinho sobre o trailer. E aqui no meio da Comic Con, mostrando o trailer aí pra vocês. A Marvel vem demais esse ano que vem hein. A Marvel vem demais esse ano que vem. A Marvel vem demais esse ano que vem. Pessoal, eu tô aqui com o Alessandro do Figuraças, o famoso Pernizila, e é o seguinte, tá curtindo a feira? Muito, eu acho que esse ano é a melhor edição, tanto em talent, quanto em estandes, quanto em peças exclusivas, em organização. Então, eu acho que esse ano eles superaram. O ano passado, na minha opinião, foi um dos piores pela organização, mas esse ano foi muito legal, muito legal mesmo. E agora no estande da Iron, você é o vencedor agora da peça exclusiva. A peça exclusiva não, né? A peça que ganhou na votação. Tá feliz? É, as últimas três edições, o Ari, que vocês conhecem lá, aquele mal acabado, vinha aqui e colocava uma bucha. Homem Borracha, Adão Negro, Shazam, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, dessa vez a gente ganhou, tiramos o Ari Borracha do jogo. Eu era a favor do Constantino, até porque o Constantino vindo ia trazer junto o monstro do pântano. Você não acha que agora, sem ele ter chegado, vai ser mais difícil? Esse negócio de dar votação para as pessoas, desde os princípios da humanidade e tal, o pessoal vota no Barrabás. Sempre. Tá lá, e os caras votam. Então, tiraram o monstro do pântano, da jogada, botaram o Constantino, que eu gosto, mas é um cara de... Sobretudo e tal, vamos botar os efeitinhos lá do Doutor Estranho na mão dele, vamos reaproveitar aquele negócio lá, era o que eu sei. Então, eu acho que o monstro do pântano sai uma hora. Não sai esse ano, mas talvez saia no ano que vem, eu acho. Talvez ele saindo, ele traz o Constantino junto no Diorama. Traz, primeira situação. A segunda, da Marvel, tiraram o Rei do Crime. E botaram o Loki. Botaram o Loki e o Adam Warlock, ninguém se manifestou no palco. Pessoal que tá acostumado a Vingadores, Adam Warlock e tal, nada. E quem ganhou da Marvel, fala pessoal. Na Marvel, quem ganhou foi... Eu não lembro. Marvel é só bucha. Mas eu te digo, Odin, que vai ser legal, vai sair no trono, deve sair um negócio bacana e tal. Que é legal, porque daí você já tem o Thor e tal, mas outro Loki. Então, se veio Odin, vai vir Loki. E agora, pra quem não sabe, na DC veio o Victor Freeze, né, o Doutor Frio. Mais um vilão de Batman. Chega, não? Já tem Mulher Gato, Bane, Coringa, Arlequina, agora o Sr. Frio, Pinguim e tem o Batman do Eddie Barrows, que tá lindo pra caramba. Não sei se vocês viram a base. Super trabalhada. A base tem uma hiena, tem um pinguim, tem um gatinho e tem um corvo com duas caras. Eddie Barrows é foda. E tem também o Crocodilo. O Crocodilo também. Escondido ali como easter egg. Bem legal. Agora, falando dessas peças 1 barra 3 e 1 barra 6, essa aqui veio pra acabar com o dinheiro da galera, não veio não? Isso aí não é pra você levar pra casa se você é casado. Eu vou contar. Minha mulher não deixa eu entrar com um negócio desse. Botar um gavião desse com 1,20m de asa aberta, vai botar aqui na mesma sala. Não tem mais jantar em casa. Você tira, ela fala assim, ele entra, você sai. Faça igual o Ari, manda a mulher embora e pega uma peça 1 para 3. Foi o que o Ari fez. Agora, esse do Batman, com o Coringa, esse diorama comemorando os 20 anos do Batman, que vai ser ano que vem. Essa dá pra levar. Sim, mas você vê, é uma base enorme, uma peça enorme. Então, é triste você ter uma peça grande e não ter um lugar bacana pra expor. Eu sempre digo o seguinte, se a peça, eu gosto quando sai peça 1,3, 1,4 e tal, mas tem que ver o que se encaixa em cada coleção. Nesse caso, não é só questão financeira, mas não adianta você ter uma peça bonita e não ter um lugar bacana pra expor. Ainda mais uma peça que é praticamente, tem uns 4 lados de exposição. Consegue ver todos os lados, né? Eu, para falar a verdade, eu vim aqui, eu queria levar esse lobo. Não tá vendendo ainda. O lobo, parece que a tua mulher não tivesse deixado. Não, aí o financeiro não deixou. Quanto mais, ela falou assim, eu falei, eu quero levar o lobo. Aí a gente veio aqui, eu mostrei essa peça que eu quero levar. Ela falou assim, mas você vai colocar onde? Na sua cama? Tem razão, não tem... E é uma peça linda, trabalhada, também enorme, cheia de detalhes, base e tal. E custa, sei lá, uns 5 pau. Aí eu levei um barra 10. Você levou o que da feira? Já teve alguma exclusiva que você pegou? Não levei nada, eu sou um cara pobre. Você que quer mandar suas peças exclusivas pra casa, vou te dizer o porquê não peguei. Gostei do Bane, gostei pra caramba do motoqueiro, mas, de novo, eu não gosto de comprar peça e não ter onde colocar. E eu tô num limite de espaço. Dá pra ver no canal, sim. Dá um limite de espaço, minha mulher deixa só ir até aquele quartinho lá. Então, também, eu não gosto de... Tem muita gente que compra e deixa guardada, assim, um dia. Eu não consigo deixar na caixa. Eu também não. Então... Você, na verdade, não consegue deixar a caixa, né? Não, não. E como eu gosto de muita coisa, filme, game, DC, Marvel e por aí vai, eu tenho que começar a escolher, não só a questão financeira, que também pesa pra caramba, mas você tem que escolher aquilo que realmente vai fazer diferença, que representa alguma coisa. Então, do Batman, do universo do Batman, tem outras coisas lá que representam muito bem, né? Agora, eu tenho certeza que tem uma que você vai querer, que foi a hora, que todo mundo tava olhando aquele painel e ele ficou vermelho aquela hora. Olha, eu não sei se vocês viram o vídeo. Aquele cara falando palavrão não sou eu, não, viu? É uma criança que tava filmando aquilo lá, mas não era... A Iron ainda replicou o vídeo. Você olha os comentários lá, o pessoal, nossa, a melhor locução. Eu acho que eu nunca falei palavrão tão... Tanto palavrão tão rápido, menos de 10 segundos, assim. Foi um atrás do outro. Eu comecei a gravar o vídeo, até pra trazer no canal, tá no vídeo anterior que eu fiz aqui da CCCP parte 1. Aí eu comecei a gravar e ela começou a olhar pra mim, aí eu comecei a tremer. E ela dando risada. Porque eu falei, a gente tem... Eu queria muito ter comprado já uma peça dos Thundercats. Aí eu até olhei pra comprar, tudo mais, assim. Não tem aquela confiança de uma empresa que você já conhece. É uma empresa desconhecida. Eu já comprei Gato por Lebre. Já olhei, a foto é linda. Quando eu comprei, não era aquilo que eu esperava. E a peça que eu olhei tava cara. Eu falei, bom, vou esperar. E eu vi o vídeo com você, você fez com o Renan. E ele falou... Eu acho que você comentou sobre Thundercats. Ele falou, não, Tcha Keto. Ele deu uma escorregada. Eu falei, bom, então não vai ser agora. E ele trouxe várias outras novidades. Janekini é um ator. Janekini sempre... Reinaldo Janekini sempre dá uma escorregada. Aí eu falei, puta, não vai sair. Então, ferrou, né? E aí, na hora que apareceu... E vai vir Diorama ou vai vir todos 1 barra 10? O que você acha que vai vir? Não, vai ser 1 barra 10. Tem surpresa aí, que eu já tô sabendo. Mas eu acho que eles vão lançar todos os gatos. Pelo menos o line-up principal da primeira temporada e tal. E ver o que acontece. O legal é que vai abrir portas também pro He-Man e os Mestres do Universo. Que é só pra ele. Tá fugindo, o pessoal do Jurassic Park fugiu aí. Vai abrir porta. E, assim, engraçado que ThunderCats é uma licença que eu torço pra caramba. Porque é uma licença podre. Eu vou falar o porquê. Mattel começou e parou. Bandai começou e parou. Sempre morre na praia. E quando sai, sai figura de show. Lançou um Munhá poderoso, lindo. E um Lion, sei lá... Mais ou menos. Bem mais ou menos. Rezando o Pai Nosso, assim, ó. Com sandalinha rasta-pé. Bermudinha de ciclista. Você tá esperando um esqueleto, talvez um barra... Aí não tem como, né? Se vier um barra seis, um barra três de esqueleto... Eu tenho um da side show, que é um pra cinco. É lindo. Mas é o único que entra lá porque não cabe lá. Mas se sair, não sei. A vontade vai bater mais forte. Eu vou ter que mandar a mulher embora. Matrimônio pra quê? Matrimônio tem... Você pode casar de novo. Até porque se você mandar ela embora, ou você pode mandar ela pro quartinho. E pegar as coisas do quartinho e levar pra sala pro quarto. É que sai o esqueleto, vai ser exclusivo. Você não vai conseguir pegar outra mulher. Pode ser casa de novo. Não, bacana. Muita novidade. Eu, particularmente, quando eu vi o Thundercats. Eu vou querer fazer a coleção. E tem também a questão do que ele traz. O que você acha daqueles Thundercats que a nova geração vai começar a apreciar? Que foi aquele pequenininho de escorrega aqui. Agora lançou um Popeye, você viu? Que ele apita, ele não tem mais cigarro. E o espinafre é orgânico. Ele cria espinafre orgânico no barco. E o Brutus agora... E o barco, ele não anda mais com barco. Ele não é mais marinheiro. Geração Nutella danada. Bando de ovo maltino. Tamo criando ovo maltino pro futuro. E aí, a Iron trazendo-se de volta, pelo menos, pra quem gosta. Pros filhos de quem gosta. Ou pelo menos a visibilidade que isso dá. Dá pra trazer um pouquinho mais a pessoal pro clássico, né? Tirar daquele negocinho. Ou você acha que não vai fazer tanta diferença assim? O público de Thundercats é o Sons Velhados. Não tenha dúvida. É a nostalgia. Anos atrás... Anos atrás, fizeram uma nova animação. E aí, nessa nova animação, por que que ela... Que era legal, não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver. Por que que não continuou? Porque não vendia figura. Não rolou, né? Então, na minha opinião, posso estar errado, é um chute. A Iron começou a se dedicar mais a essas franquias antigas. Chaves, Sexta-feira 13, Jaspion, Jiraya, Thundercats e por aí vai. Porque quem compra colecionável hoje é o Velhaco. É o Velhaco que quer dar um tapa na cara do universo quando não tinha na Inverso. É a nostalgia total, né? Esfregando ali, mandar uma foto pro seu pai. Seu pai, o que que é isso aqui, ó, tá esfregando a sua cara que você não me comprou na DB Brinquedos, porra. Quando eu era pequena. É, então, eu não acho, eu não acho que vai, que vai trazer, o que traz público novo é animação nova, como aconteceu da Xirra do Netflix, porque o montone velho trouxe o seu nariz. Mas é pra, pra tentar atrair uma, uma... Porque pode ser que a pessoa vê aquilo, se interesse e vai buscar o clássico, que já aconteceu com várias outras franquias. E o, e talvez diz a lenda ainda, eu acho que não vai sair, mas tinha programado um filme do He-Man pra dezembro de 2019. Live Action. Live Action. Que saiu um Live Action antigamente, você já viu alguns trechos? Do antigo? É, não, de um que acabou não saindo. Sim, sim, sim. Ainda bem que não saiu. Sim, é, é, é. Mas a verdade é a seguinte, é que o que trai, o que atrai a nova geração, o público novo, hoje em dia é cinema. É. Então, a indústria de quadrinhos aqui no Brasil vai mais ou menos, você vê a Panini, mais ou menos e tal, todos esses caras. Então, é animação e filme. H.Q. é muito nos Estados Unidos, aqui é mais filme mesmo. E mesmo assim, o mercado de H.Q.s lá fora. Não dá mais aquela coisa. É só você ver quem compra hoje em dia as H.Q.s do He-Man, os encadernados da DC Comics, que saem, é público, são uns velhacos. Não que eu seja, eu tenho 22, mas são uns velhacos. Eu acho que aquela série do Thundercats, que saiu e acabou parando na primeira temporada, ela não rolou porque eles mudam, essa questão de mudar o personagem que a gente gosta, é complicado. Mas não é o público, não é. Antigamente era assim e é assim hoje em dia. Eles fazem isso pra vender boneco, vender figura. Não vendeu, cancelam. Outra série animada que cancelaram por causa disso, Teen Titans, os Jovens Titãs, cancelaram também. E era ótima e agora depois fizeram uma... E por quê? Não vendia boneco. Então, se você for pensar, lá atrás, com o He-Man foi assim, fizeram as figuras e fizeram a animação pra vender as figuras. Thundercats foi assim, J.I. Joe foi desse jeito. Então se não vender, se não tiver merchandising, não tem quem pague, não paga, o investimento não é pago. O cinema hoje em dia, mesmo se você pensar filme dos Vingadores e tal, habilitaria uma coisa, mas o que sustenta realmente a indústria é o merchandising. Agora, pra encerrar, pro ano que vem, 2019, ou na verdade, pra lançar 2019, pra 2021, o que você espera aí? Quais são as franquias que você acha que ainda falta? Pela Iron? Pela Iron ou pra alguma confiável aí que a gente... Você gosta muito de NECA, mas a NECA já tem muita coisa já. Então vamos falar pela Iron, que é o que tá vindo aí de novidade. Eu vou começar a campanha de He-Man, os mestres do universo. Falar com o Renan, o Pirulitão, Renan. Eu vou encher o saco esse ano. Thundercats a gente conseguiu. Homem em Borracha a gente conseguiu. Que era uma bucha considerável. O que? He-Man? Homem em Borracha. Herege. Heresia. Esse é um canal aqui, já vi que é um canal de heresia, que não diga, não fala. Homem em Borracha é vida. O Ari falou que ia comprar tudo se não vendesse. Vendeu pra caramba. Vendeu bem, né? E vendeu muito lá fora, porque lá fora ainda é muito... Aqui é pouco popular, mas lá fora é muito popular. E você viu, eu te marquei numa notícia que parece que vai ter um filme dele, ou ele vai aparecer num filme. Vai ter filme. Pra quem lê quadrinhos, baseado no Game Injustice, ele tem uma participação fundamental, poderosa. Pra quem lê o Cavaleiro das Trevas 2, ele tem uma participação, diz que ele é um dos caras mais poderosos da Terra. Pra quem tá lendo aquela... é uma porcaria aquele metal da DC, é um arco novo da DC, que tem lá o metal, que tá na guarda. É um lixo, mas Homem em Borracha tem uma página dupla também, com uma boca de escavadeira levando todo mundo. Homem em Borracha é salvo o mundo, você que não sabe. E Hanna-Barbera e Power Rangers? Hanna-Barbera é um negócio que a gente anda batendo muito, há muito tempo. Porque vende, imagina, Corrida Maluca. E tem muito material, né? Muito material. Obviamente depende de licença, essa história de licença, discussão sempre é demorada. Eu não sei se a Iron em algum momento chegou a bater pra conseguir a licença, mas eles têm uma grande parceria com a Warner. Já facilita, até porque conseguiu o Caverna do Dragão, que é mais ou menos a mesma pegada que o pessoal gosta. E já a questão de Power Rangers, provavelmente o termômetro vai ser Jaspion e vai ser o Jiraiya. Eu acho que essa aí vai ser a abertura de porta pra outras coisas. Porque uma coisa é você lançar uma figura, outra coisa é lançar o time, o arco-íris Power Ranger lá. Então vai depender muito disso e eu acho que se as figuras, se eles conseguirem entregar algo bem bacana, vem mais coisa aí. Então eu mesmo, Power Ranger, o Power Ranger azul, o verde e o branco, acho que só isso seria o suficiente. Tem que sair todos, né? Não sai todos, não tem essa... fica lá o verdinho lá jogado, tal. Só eles, o ladrão, o cano. É igual o Chapolin, agora você veio todos... Talvez se tivesse um Megazord, representaria bem a franquia. É uma peça só e representaria bem. Ainda mais agora que eles têm a licença 1 para 20, por exemplo, do Dylon. Então, daria pra fazer um Megazord de 1 para 20. E eles vão usar essa 1 para 20 demais agora. Provavelmente. Então, 1 para 20 seria suficiente já pra representar bem a coleção, vai, a licença toda. E colocar a música agora, né? Que o Jurassic Park, segundo ele, vai colocar agora no Diorama a música. É, vamos tentar lá, mas esse negócio da música ainda é mais complicado ainda. Ah, imagina. Porque, assim, quando você tem uma licença, você tem a licença daquele filme, naquela escala... Daquele personagem... Às vezes não, às vezes tem outros personagens e tal, mas depende muito da questão de como foi licenciado isso, mas... Às vezes naquele material, você não pode fazer outro material. E a hora que você entra com a trilha sonora, é uma outra situação onde você tem direitos autorais em cima da música composta pelo... Pelo John Williams, no caso. É uma puta confusão. E isso, o pessoal quer música, quer isso, isso custa. Então, depois não vai reclamar do preço. Quanto mais coisa... Que é o que mais tem, né? Depois vem o Renan, que é o Deluxe, o Bastoli, o Deluxe, o Deluxe é no nosso bolso. E é o famoso daquele que vem, compra o Deluxe, compra o exclusivo, depois vende pelo triplo do preço e quer reclamar que a empresa tá vendendo mais caro. É, virou um negócio, né? Alexandre, obrigado, de verdade. Obrigado ao mesmo. Parabéns pelo canal, sucesso lá, espero encontrá-lo mais vezes por aqui. Não, com certeza. Minha primeira Comic Con, tô começando aqui ainda, mostrando tudo. Fiz o meu primeiro vídeo agora, essa é a parte 2 que vai sair, mas vamos ver o que que dá aí. Essa vai ser minha última, eu tô velho demais. Ah, essa é a pergunta. Vai ser minha última, porque... Comic Con devia ser assim, um dia, meia hora, tá ótimo. Tá ótimo, a gente aguenta mais andar. Não, 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 sem voz. Tem que conviver com a Luciana Silva, Bruno Zórias, esse pessoal fedido pra caramba. E não tem essa de 200 não, né? Vai pra 300, 400, 500. Não, 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 vamos, somos pontuais. Quando a gente disse que acaba no 200... Pontual, quando eu disse que acabava no 100, tá no 100 e... Agora tá no 180. Era pra acabar no 100, tá no 180. Vai pra acabar no 200, 200 e quantos mais aí? Não, 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 vamos até o 200 e ó, vou me dedicar a outras coisas, outros hobbies. Muito obrigado, de verdade mesmo. Obrigado, prazer. Tchau, sucesso. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.